Quentinha Solidária, um projeto que ele está pedindo para que as pessoas possam ajudar quem tem fome. Ele visitou, inclusive, o pastor, algumas residências. A gente tem até um vídeo aí, ele é o pastor aqui da cidade de Cajazeiras, a igreja evangélica pentecostal Jesus Cristo Salva, e ele esteve visitando algumas famílias. Vamos ver um vídeo aí? Quem fala é o pastor Leonardo Silva. Irmãos, nós estamos aqui no projeto Quentinha Solidária, distribuindo alimentos, comida para aquele que necessita, e nós nos deparamos aqui com uma irmã, como é o nome da irmã? Cícera. Irmã Cícera. Lá vocês veem, irmão, ela mora numa casa que não tem nem energia, é no Lampião. Está entendendo? É no Lampião. Então ela está precisando de cesta básica, ela está precisando de uma ajuda. Eu venho por meio desse vídeo, está aqui a igreja Jesus Cristo Salva, todos os irmãos estão aqui conosco, fazendo essa obra missionária. Então peço uma ajuda a você, você que é meu amigo, você que me conhece, conhece a nossa obra, e quiser ajudar a nossa irmã, você entre em contato aí com o nosso WhatsApp, certo? Que nós vamos estar trazendo cesta básica para a irmã e ajudando a ela no que for necessário. Então eu conto com a sua ajuda. Irmã, está sendo difícil, não é difícil? E vem, chega mais perto aqui. Ela disse que trabalha no lixão, irmão. Trabalha no lixão. Eu sou cesta, trabalho no lixão. Nós já fomos até travestiados, subaí, sabe quem mais que houve lá nós. Só que quando nós chegamos no lixão, a polícia não consegue nós trabalharmos nem para casa. Não sou aposentada, não tenho benefício nenhum, não moro afim, mas eu sou viúva. Não tenho benefício nenhum do meu marido também, que eu não tive direito. E eu moro aqui, olha, não tenho nada. Até foi o meu papo. Olha isso, irmão. O que eu quero dizer para os irmãos é que ela trabalhava no lixão. E ela está sendo até impedida de trabalhar no lixão. Então ela está necessitando da nossa ajuda. Compartilha esse vídeo. Que venha ser compartilhado esse vídeo com todo, com todas aquelas pessoas que têm um bom coração. Nos ajude nessa obra. Vamos alimentar quem tem fome. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém? Pastor, seja bem-vindo. Aquele abraço. Bom dia. Bom dia, Peterson Santos. É um prazer estar aqui falando com o amado irmão. E através dessa mídia, da TV, da Sertão, que Deus vai alcançar pessoas em nome do Senhor Jesus. Está sendo difícil, né? É muito difícil. Nós estamos aí toda semana nesse projeto, Marmita Solidária. E toda semana nós estamos levando comida, marmita, sopa. Toda semana, para as pessoas carentes, moradores de rua. Nós já fomos até no lixão também, vai deixar lá no lixão. Então, esse projeto, Deus colocou no nosso coração para fazer a diferença. E é onde nós estamos nos deparando com muitas pessoas que estão com uma vida de miséria, na calamidade mesmo. Está muito difícil. Quem quiser participar dessa campanha, o que faz? O que fazer? Como entrar em contato com o pastor? Como entrar em contato para ajudar nessa campanha, pastor? Nós estamos dando no WhatsApp, né? 91-66-3125. Para quem quiser ajudar essas pessoas carentes. Nós estamos fazendo sexta básica, nós estamos levando gás, ajudando uma luz, né? Nessas pessoas que não estão em condição. Então, por enquanto, é pelo meu WhatsApp mesmo, né? Pelo meu WhatsApp, é de contato conosco, no projeto. E vai estar abençoando uma vida, né? Abençoando uma pessoa, em nome do Senhor Jesus. Vamos divulgar o telefone, pastor, até para que a nossa produção possa colocar também na tela. Para que as pessoas que estão assistindo a TV Diário do Sertão, possa saber, né? Possam, inclusive, nos acompanhar e possa também nos ajudar com essa campanha. Deixa eu pegar aqui também o telefone do pastor aqui também. O telefone do pastor é o 991-66, não é isso? 31-25, não é isso? 9-91-66-3125. Eu vou repetir pausadamente, mas também vai aparecer na sua tela. É o 9-91-66-3125. Quem quiser ajudar, contribuir, o pastor está fazendo uma campanha, o pastor Leonardo Silva, lá no bairro São Francisco, mas também não é só o bairro São Francisco. Outros bairros também que estão precisando. E imagine, o pastor está se disponibilizando, junto com sua equipe, de visitar pessoas, de visitar doentes, de visitar pessoas que não têm o que comer. Exatamente isso mesmo. Porque tem pessoas que querem ajudar, mas não tem um tempo de entregar, de deixar. Então eu estou me disponibilizando. Aonde você quiser ajudar, quiser doar, eu vou buscar na sua casa, e nós vamos fazer a diferença juntos, em nome de Jesus. Eu quero até agradecer. Pastor, o senhor deve estar vendo muitas situações. Eu, quando fazia missão aí no bairro São Francisco, eu vi muitas situações aí de pais de família que têm inúmeros filhos, e que aquela comida tinha que dividir para todo mundo, e muitas vezes o pai ou a mãe deixava de comer para dar aos filhos. E o senhor deve estar vendo muita situação aí nesse momento agora, né? É verdade, é verdade. Tem muito. Quando nós vamos distribuindo as quentinhas, nós vemos as crianças no meio da rua, precisando de um prato de comida, desde casa e não tem. Quando vê a gente, abre um sorriso, fica tão alegre, diz, nós estávamos precisando. Muito obrigado, pastor. Isso é muito gratificante. Ajudar o próximo é muito gratificante mesmo. E até o próximo lado. Tchau.